Como montar um 4mm cursado na CG150 sem flange? Peças que você vai precisar, pistão 4mm, modelo original da CG150, mais um pino cursado de 2mm da CG150. Quando você faz essa modificação, você vai ter 182.5 cilindradas. Só que quando eu aumento aqui o curso do virabrequim, o posicionamento do meu pistão aqui vai se alterar, com o pino de 2mm o pistão vai subir 2mm. Para você fazer o acerto aqui do pistão e da taxa de compressão para não usar flange, você vai fazer o seguinte, vai retirar 2mm na borda do pistão aqui, certo? 0,5mm no centro do pistão e fazer 2mm de profundidade de cavas aqui, tanto na admissão quanto aqui no escapamento. E assim você vai ter 10.6 de taxa com o cabeçote original. Fez a preparação do cabeçote para ter mais resultado, colocou um comando de válvula, pode sim alterar a taxa de compressão, principalmente pelo volume da câmara do cabeçote. Beleza? Quer ter mais resultado? Escapamento e carburação. Gostou dessa dica aqui? Me segue para mais vídeos como esse.